e está mostrar para vocês aí agora vou afiar no motorzinho nesse motorzinho aqui bem levinho bem pequenininho bem agradável para afiar na gente que tal mini amoladora de banco beleza esse motorzinho que eu comprei agora beleza aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que eu apontei aqui ó que eu fiz um furo certo fiz um furo aqui atravessei um furo fiz um ressalto aqui para arrebitar e sumir né e coloquei um arrebite de alumínio repetir alumínio tá vendo gente certo primeiramente eu fiz um furo né aqui está a broca fiz um furinho atravessei de um lado para o outro e vou colocar um arrebite se o arrebite estiver grande gente é só é só afiar ele certo é só amolar ele beleza vamos lá vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui é bem próximo aqui vamos ver aqui bom então aqui está ó tá certo aqui eu vou fazer o que eu vou cortar eu vou cortar a ponta que tava grande né muito grande beleza vou arrebitar simplesmente arrebitar ó ó tá vendo pode cortar mais um pedacinho aqui é um arrebite de alumínio certo gente de alumínio onde eu furei perfurei para poder atravessar para pôr parafusinho porque estava espanado não é o lugarzinho do parafuso ó parafuso tem bastante aqui tá vendo gente tem bastante parafusinho só que tava espanado então não tem mais rosca tá certo então tem que fazer o que tem que arrebitar certo vamos tirar aqui vamos arrebitar aqui ó arrebite de alumínio deu seu like positivo não se esqueça eu fiz uma cavinha aqui na peça né para poder encaixar a cabeça do arrebite certo gente ó comi um pouquinho como já mostrei para vocês fazer o que a gente tá aqui no vídeo e aí vocês vão colocar aqui um pouquinho para o março e aí ó aquiamy um, aqui ó do o 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 e o 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 Beleza? Vamos cortar um pouco a molinha Porque ela é meia grande Tá vendo, gente? Ela é meia grande Certo? Vamos cortar um pedacinho dela aqui Vamos dar uma dobradinha Na pontinha, né? Obrigado Dê o seu like positivo Esteja com nós que estamos com vocês Sempre Certo? Antes de vocês De vocês dobrar Vocês passam uma liminha Na ponta dela Não sei se está dando para vocês verem legal aí, né? Deixa eu ver aqui Certo? Agora sim Agora é dobra a pontinha dela um pouquinho Beleza? Porque ela vem aqui, ó Nada mais Beleza? E aí está bom Ó Agora vamos afiar Vamos tirar o jogo Está com jogo, né? Vamos tirar o jogo primeiramente Fazer um ponto bem no centro Certo? Bem no centro, gente Já está firme Mais um pouquinho Certo? Vamos pôr um desenferrujante, né? Para ele ficar macio Beleza? Dê o seu like positivo Esteja com nós que estamos com vocês Vamos ver se está bom Está bem justinho Certo? Esse é um alicate sem marca Certo, gente? Não tem marca nenhuma Os afiadores não gostam de pegar esse alicate Não tem marca Aqui não tem marca Totalmente sem marca Certo? Vamos baixar mais um pouquinho Aqui Vamos dar mais uma Uma apertadinha aqui Fica bem firminho Beleza? E vamos afiar aqui, ó Vou te mostrar para vocês aqui melhor Deixa eu ver se eu consigo Deixa eu ver se eu